A CIDADE NO BRASIL 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 Vai dar confusão Castanar Apontar sensatez Inteligência emocional Ciência que Deus fez Respirar O que é de ser a você Essa é a questão Vai dar confusão Castanar Apontar sensatez Inteligência emocional Ciência que Deus fez Respirar Evita Passar Capítulo Abontar sensatez squ tenemos Ciência que Dios fez Encuentro Visite